o que é 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 olha olha essa figura momento também eu que eu vou linda o tirado da caixa o danchei de chitos puta o estilete ou morreu o site que eu queria contar em cima de falar agora é só pegar figura pronta a figura está aqui de ver com a fé está bem perfeito isso não machucou porque isso é despecou não vou avisar agora vou cortar o garante que a figura neca vem com isso mas vou cortar com a tesoura quebrada mesmo esse é o último possível galera ele é meu aí liberamos o monstro colocar aqui a cauda colocar a cauda primeiro aí liberamos ainda tá preso tá é sério e embora Vou explorar meu estilete Aí Tirar esse arame preto Usar o pescoço Aí eu vou pegar uma tesoura Pronto, mais um Deixa eu deixar aqui Aí Ups Pronto, segura Pronto, segura fora da caixa Agora eu vou tirar a cauda E já temos água quente Dá meio quente água Vamos tirar o efeito primeiro O efeito bem retinho Pronto, seu efeito Quer que eu corte? Não, eu corto Minha mãe tá aqui pra ajudar, galera Deixa eu cortar Espera, vai pra dentro É Agora eu vou botar água quente Vou deixar a figura aqui Ele veio com um cenário Vocês verem o cenário Tá aqui Cenário bem bonito Um rucão Agora eu só vou pegar água quente Vou botar a pontinha aqui Vou mostrar um pouco dessa figura Maravilhosa Foca Desgraça Agora Agora tá do efeito Vamos abrir a boca dele Ele abre a boca Foca Aqui ele abre a boca Abrir E abrir Boca Vou deixar ele com a boca aberta Só botar o efeito na guela Na guela aqui Bota na guela Fecha a boca Descursos dentro Tá um pouco duro Tá aqui O recibo Estou com um ato Um brief Cadê a caixa Um cenário Um por ao cenário Um cenário De um Porçado magma Aqui Vamos vir pegar A caixa E finalizar o vídeo Espero que você gostasse Deixe seu like Inscreva-se no canal Deixe seu like Deixe seu like Deixe seu like NECA Até por lá Fui Galera É isso que está o vídeo Do Godzilla Review Do Godzilla NECA 2019 Como vocês sabem A NECA Pode estar Do Godzilla Não sei porquê Mas o cara Pelo interesse É ator Processor Pau direito Agora Vou mostrar As articulações Dele Vou testar Aqui E a caixa Está aqui No Godzilla VS BioLite No filme 1959 Agora Vou mostrar As articulações Dele Opa Também caiu A articulação Dele Muito A articulação Dele Braço Um pouco Duro Braço Gira Não gira Tanto Não dá 360 Cotovelo Cotovelo Deixar Deixar o background Aqui E mostrar As figuras Isso Que no vídeo Não é E aqui A cauda Montada Finalmente Deixar Aqui A perna Estica Um pouco Estica Aqui Um pouco A perna O pé Gira Também Perda 360 60 Graus Deixar Assim Um pequeno Posto Aliás Galera Tem uma versão Dele Que tá Com Agosma Clica Cacar Deixando Que Não Perdi Agora É só Unbox A cauda Aticulada Aparece Um Esquilo Esquilo Aqui A cauda Aticulada Dá pra Aticular Bastante O tronco Gira Vem Level Tronco Isso Não Só Que Isso Machuca A cauda Mas Isso É De Borracha Que Não Machuca Os Espíritos Deixa Preparar Com O Godzilla 2019 Meca Agora O Meu Godzilla Meca Tenho Em Mãozinho Pronto O Rei Seido E Legendary Agora Vou Botar O FX Na Vou Tirar Aqui O 2009 Não É A Estrela Do Video Já Fiquei Com A Caixa Nem Para O Video Mostrar A Caixa D Deixa O Da Um O O O O O Thumbnail Agora Vou Mostrar Como Botar O Efecto Na Boca Deixa Aqui Deixa Eu Vou Arrubar A Câmera Não Pô A Câmera Pronto 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 Tá Eu vou deixar Dei Assim Pronto 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 Pronto